Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Em Sarandi, uma jovem agricultora realizou o sonho de inaugurar sua agroindústria. Cultivares de arroz da Embrapa Clima Temperado são opções para o produtor no sul do país. Uma família de Ivoti que encontrou na atividade leiteira sua principal fonte de renda e hoje recebe prêmios pelos queijos produzidos na queijaria. E é direto da Queijaria Nova Alemanha que vem a receita da semana. A dona Miriam vai nos ensinar um doce com queijo tradicional da culinária alemã. Receitas delicadas e sabores diferenciados somados ao talento de uma jovem empreendedora foram os fatores que contribuíram para a construção da agroindústria Delícias da FAB. Biscoitos e bolachas que encantam os clientes pelo sabor e pela delicadeza na apresentação. Vamos conhecer o trabalho dessa jovem agricultora que nessa semana realizou o seu sonho ao inaugurar a sua agroindústria. Uma história inspiradora. Uma família que retornou ao meio rural, apostou na agroindústria familiar como alternativa para a geração de renda. E descobriu um talento que atrai os clientes, adoça o paladar e encanta os olhos. Para nós técnicos da Emater, como trabalhamos com diversos temas, a agroindústria é um dos assuntos que a gente tem um enorme carinho, porque é uma possibilidade de incentivar as famílias na permanência no campo, gerando renda, agregando valor também para a matéria-prima. E a agroindústria da FAB foi algo lindo que aconteceu nesses últimos anos, que é uma jovem, mulher, empreendedora, com visão super dedicada, que nos procurou até a Emater para fazer o cadastro da agroindústria. E ela está super empolgada e ela também tem um diferencial que além da qualidade, que é imprescindível de todas as boas práticas de fabricação, a qualidade dos produtos dela e a apresentação dos produtos. Então é um diferencial que nós percebemos que, onde se tem pessoas com muita força de vontade e buscam sempre aprender coisas novas, o diferencial acontece, o sucesso acontece, ela é uma mulher muito guerreira, vendendo na feira do produtor também. Então a gente fica muito feliz de apresentar hoje para vocês a inauguração da Delícias da FAB. A história da agroindústria Delícias da FAB, inaugurada nesta semana no interior do município de Sarandí, é um exemplo de superação que merece ser contada. Eu estou assim muito orgulhosa, vou ficar emocionada. Então, a gente chegou aqui, a gente veio de Minas, nós morávamos aqui, fomos para Minas e quando a gente ficou 11 anos lá, quando a gente voltou, a gente chegou aqui, era tudo abandonado. E a gente começou a ajeitar, organizar a terra, tudo. Quando ficou mais ou menos pronto, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Então, veio uma irmã por parte de cá me visitar e ela fazia algumas bolachas onde ela mora e ela disse para mim, mana, por que você não faz bolacha para vender? Você tem tudo aqui, você tem os ovos, tem a nata, faz a manteiga. E eu disse para ela, mas não sei, eu não sei, nunca fiz, fiz para nós aqui em casa. Ela disse, não, vamos fazer junto aqui. A gente fez uma receita junto e foi. Na outra semana, eu pensei, mas eu vou fazer. E fiz uma receita e saí a primeira vez para vender. Saí com 16 pacotes de bolacha para vender. Vendi para minhas cunhadas, para os familiares. E todo mundo disse, Fábio, faz que vai dar certo. Isso, a gente participou da primeira Feira da Uva, que o pessoal acabou conhecendo nossos produtos, então ali foi o auge, né? Então, toda vez que a gente participa de alguma feira, sempre acaba metrezando um retorno muito bom. E através das feiras, foi, me incentivou, e a Imatera, a Ana, sempre me incentivou a fazer água indústria. E deu certo, e hoje a gente está aqui, né? Inaugurando, e daqui uns dias a gente pretende participar da Expo Inter, né? Então, estou muito feliz e espero cada vez ampliar a minha agroindústria. E os planos agora? Agora é participar de feiras e cada vez aumentar a produção, né? Então, estamos indo. Agora a próxima é a Expo Inter e depois vamos indo. Você está feliz com a realização desse solo? Estou, estou muito feliz. Estou, porque quem conheceu o começo e ver agora sabe o quanto que eu batalhei. A Emater aderiu à Campanha do Agasalho 2023. A Emater Gaúcha realizou essa semana o ato de adesão à Campanha do Agasalho do Governo do Estado. Além da presidente da Emater, Mara Saffeld, do diretor técnico, Claudinei Baldeceira, e da diretora administrativa em exercício, Lenise Pantaleão dos Santos, estiveram presentes na cerimônia o chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Marcos Lima, e o secretário estadual de Assistência Social, Beto Fontenel. É um momento muito gratificante. A Emater tem uma presença nos municípios, né? Está presente em quase todos os nossos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. E é um braço social do Estado do Rio Grande do Sul, né? E a gente está aqui hoje no lançamento de uma campanha de adesão agasalho, liderada pela Emater, aderindo à campanha do agasalho do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem certeza que nós vamos chegar a muitas pessoas que vão exercer a solidariedade, vão até o escritório da Emater, vão fazer a sua doação. E isso vai refletir que as pessoas tenham o seu agasalho, possam estar aquecidas. O nosso Estado é um Estado em que o inverno é muito rigoroso e nós precisamos do exercício da solidariedade. E nada melhor do que a gente ter a Emater como parceira nesse processo, que é ter um braço social, tem a sua digital no social do nosso Estado do Rio Grande do Sul. No evento, foram arrecadados agasalhos, roupas, calçados e cobertores que serão destinados às famílias carentes através dos escritórios municipais da Emater. Os índices que eles nos mostram de deficiência, não só de alimentos, mas de vestimenta, de moradia, a gente pode fazer a nossa parte. E isso é que é importante nesse trabalho, nesse lançamento hoje, mostrando mais uma vez que a nossa assistência é rural social. Essa importância que a Emater tem dentro de todas essas comunidades, dos 497 municípios que tem no Rio Grande do Sul e que nós estamos lá, todos os dias, no dia a dia. E lindo que vai ser em cada município a gente fazer, recolher, não só com os nossos colegas, mas fazer a campanha dentro do município, onde a gente pode deixar ir aquelas roupas que podem aquecer a alma e o corpo de muitas outras pessoas. A adesão da campanha, que tem como lema a frase Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa, ocorreu num auditório da Emater e contou com a apresentação da música tema Vou Deixar Que Você Se Vá, da banda Gaúcha Nenhum de Nós, interpretada pelos colegas da instituição para embalar o início das doações. E veja a seguir, cultivares de arroz da Embrapa Clima Temperado são opções para o produtor no sul do país. A gente já volta! O inverno começou nesta quarta-feira, às 11h58 da manhã. Registros em diversas regiões do estado marcaram a chegada da nova estação. Na capital gaúcha, o tempo estava nublado, com 18 graus, com imagens do cinegrafista Paulo Carneiro. Em Erechim, os termômetros marcavam 16 graus. Imagens da Terezinha Vilke. Tempo chuvoso em Sobradinho, registro de Rotiere Busato Guariente. E de Soledade, imagens da Carina Venzo Cavalheiro. Francisco Poser, registrou o momento em Sinimbu. De General Câmara, também temos o registro de João Pereira Guaíba. Lauro Colli, registrou as imagens em Escomoso. 15 graus em Siríaco, com registro da Sônia Reginato de Oliveira. E em Vanini, Ademir Alves também captou o momento. Giovana Correia, de Aceguá, e Ana Cláudia Silva da Rocha, de Itacurubi, também participaram dos registros. E no berço nacional da soja, dia chuvoso, também marcando o primeiro dia da estação mais fria do ano, com imagens de José Schaefer. O meteorologista da Secretaria da Agricultura, Flávio Varone, fala sobre a perspectiva do clima para os próximos meses. O inverno 2023, que iniciou nesta quarta-feira, tende a ser mais ameno com relação às temperaturas e um pouco mais úmido no Rio Grande do Sul. Ao que tudo indica, o trimestre deste inverno deve trazer muito mais chuva, precipitação mais regular, alguns volumes mais elevados. e isso acontece em função da formação e efetivação do fenômeno El Niin. El Niin deve trazer mais umidade, carregar o estado com chuva. Então, nós deveríamos ter nos próximos meses chuvas bem regulares e esses volumes elevados. Isso pode trazer alguns temporais. É uma época de ciclones, onde os ciclones se formam próximo do Rio Grande do Sul e quando ele se aproxima demais, atinge a costa e pode trazer alguns danos, prejuízos. E os altos volumes, eles podem trazer principalmente condições de enchente cheia e provocar danos também. Com relação às temperaturas, mesmo que a projeção seja de temperaturas relativamente acima da média, da média esperada para esses meses, ainda vamos ter incursões de ar mais frio e isso pode trazer temperaturas baixas. E nesses momentos onde o ar mais frio age, poderemos ter os fenômenos típicos da estação, geadas, nevoeiros. Então, uma estação que tende a ser um pouquinho mais amena em relação à temperatura e bastante umidade. Com relação à agricultura, isso pode trazer alguns prejuízos. essa alta umidade, frequência de chuvas sobre o estado, pode trazer alguns prejuízos, principalmente para as lavouras de inverno, atrasar o final do ciclo, principalmente a colheita em função da chuva, porque a principal estação onde o El Ninho tem influência é a primavera. Então, no final do inverno, início da primavera, nós deveremos ter um pouco de chuvas mais abundantes. Isso pode, no final do ciclo da sábado de inverno, prejudicar e, principalmente, atrasar a colheita. E também, ao mesmo tempo, estendendo um pouquinho mais a previsão, nós poderemos ter, com essa chuva mais abundante, em grande parte do Rio Grande do Sul, das áreas produtoras, poderemos ter o atraso do início da safra de verão. Então, o que é muito cuidado, nós vamos ter que entrar num período, nós estamos entrando num período onde vai ter muita umidade e chuva mais frequente e altos volumes são esperados nos próximos meses aqui no Rio Grande do Sul. O Brasil é o maior produtor de arroz da América Latina e ocupa o nono lugar do ranking mundial de países produtores. Mais de 90% da produção nacional é cultivada em encharcamento, ou seja, passa um tempo de produção coberto por uma lâmina d'água. Esse tipo de cultivo é predominante no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. E para atender as demandas dos produtores do Rio Grande do Sul, a Embrapa disponibiliza diferentes cultivares. Na reportagem a seguir, vamos falar das particularidades das cultivares que a Embrapa Clima Temperado disponibiliza para o produtor. Para chegar na mesa assim, soltinho e macio, o arroz passa por diversas etapas de produção. Uma das primeiras é decidir qual cultivar melhor se encaixa nas condições da propriedade. O Programa de Melhoramento da Embrapa Clima Temperado disponibiliza cultivares do grão desde 1972. De lá para cá, já foram lançadas mais de 20 cultivares e atualmente, seis delas estão disponíveis no portfólio. Cinco são do tipo arroz longo fino, utilizado na culinária brasileira. A BRS Pampa CL, a BRS A705, a BRS Pampeira, a BRS A704 e a BRS A706 CL. E uma é chamada Cultivar Especial e é recomendada para a culinária japonesa, a BRS 358. Para começar, vamos falar das cultivares do tipo longo fino. Todas apresentam uma característica em comum, o alto teor de amilose. Essa substância faz o arroz ficar macio e soltinho após o preparo. Na lavoura, elas se dividem em dois grupos, cultivares de ciclo precoce e cultivares de ciclo médio. A BRS Pampa CL e a BRS A705 são cultivares de ciclo precoce. Entre a emergência das plantas e a maturação, são apenas 120 dias. Esse tempo menor das plantas na lavoura diminui a necessidade de irrigação e reduz custos para o produtor. Por falar em economia, ele também gasta menos na aplicação de fungicidas, já que as cultivares são resistentes às principais doenças, como a brusone. Bem manejadas, essas cultivares podem chegar até 10 toneladas por hectare. Além dessas características em comum, cada variedade precoce apresenta particularidades. A planta da BRS A705 é de 5 a 10 centímetros mais baixa do que as demais cultivares comerciais. Essa característica faz com que ela seja resistente ao acalmamento. esse problema dificulta a colheita e impacta diretamente na qualidade dos grãos e na produtividade. A BRS Pampa CL é capaz de apresentar alta produtividade em solos mais pobres, já que é mais eficiente e exige uma carga menor de nitrogênio. Além disso, é uma cultivar de alta qualidade. Ela é reconhecida pela indústria como arroz premium, inclusive tem tido bonificações financeiras no recebimento da indústria. No segundo grupo, apresentamos as cultivares de ciclo médio. BRS Pampaira, BRS A704 e BRS 706 CL. O ciclo de produção é de 135 a 140 dias da emergência à maturação. Todas apresentam qualidade nos grãos, resistências principais enfermidades e, por serem de ciclo mais longo, maior produtividade. Bem manejadas, podem chegar até 12 toneladas por hectare. Todas as cinco cultivares foram lançadas, testadas e recomendadas para o Rio Grande do Sul. Mas isso não impede que sejam cultivadas em outros estados com vocação produtiva. Para isso, existe um trabalho de extensão da recomendação, que testa essas cultivares nas diferentes regiões climáticas do Brasil. Hoje em dia, já tem arroz gaúcho fazendo sucesso em outros locais. Um exemplo é a BRS Pampeira, lançada inicialmente aqui para o Rio Grande do Sul, mas que hoje ocupa a maior área de cultivo no estado do Tocantins. Ela se adaptou muito bem lá. Uma cultivada, como eu mencionei, ela apresenta uma excelente resistência às principais enfermidades e nas regiões tropicais nós temos essas condições bem mais acentuadas de doenças. por causa das questões climáticas. Então, a 705 também nós temos ela já recomendada para o estado do Maranhão, o estado de Goiás, o estado de Tocantins e o estado de Roraima. Não sei se você notou, mas duas das cinco cultivares apresentam um diferencial. Elas têm no nome a sigla CL, que significa Clear Field, um sistema de produção que faz as plantas serem tolerantes aos herbicidas para controle do arroz vermelho e de outras importantes plantas daninhas. Por estarem nesse sistema, essas cultivares são ideais para locais que apresentam um histórico desses problemas. O arroz também é muito utilizado na culinária japonesa. A preferência é por um grão mais curto, que após o preparo fica mais grudado, popularmente conhecido como paçocado. Entre as chamadas cultivares especiais, a Embrapa disponibiliza a BRS-358. O baixo teor de amilose é o que confere essa característica, ao contrário das outras cultivares. Além da qualidade de grãos e resistência às enfermidades, características de todas as cultivares da Embrapa, a produtividade é um diferencial desse material. No sistema de cultivo no Rio Grande do Sul e sob irrigação, ela tem um teto produtivo bem elevado. Então, se colhe de 8 toneladas a 9 toneladas dessa cultivar, que para padrões de tipos especiais é uma opção muito interessante. Além do valor agregado, que a indústria remunera mais do que o próprio longo fino. Diante de tantas opções, o produtor deve conhecer bem a propriedade para fazer a escolha certa. É tudo uma questão circunstancial de escolha de cada produtor em função de regime hídrico, de manancial de água, se tem disponibilização para fazer uma lavoura de ciclo mais longo, que vai ter um uso de água mais intenso. Depois de decidir a cultivar, o produtor vai para a próxima etapa, comprar as sementes. Elas são disponibilizadas por meio de produtores licenciados que multiplicam e comercializam essas sementes. Esses produtores são avaliados quanto a sua capacidade técnica de produzir semente, os seus resultados de produção e comercialização em anos anteriores, bem como questões legais com pagamento de roia e de outras exigências legais que a Embrapa precisa cumprir. Então, todos os produtores passam por esse crivo, vamos dizer assim, e os produtores que estão habilitados, nós temos uma relação disponível no site da Embrapa Clima Temperado, na página principal, que lá estão presentes. Quais são os produtores que estão multiplicando cada uma das cultivares? Mais informações sobre cada uma das cultivares e os contatos dos licenciados podem ser conferidos na página das cultivares no portal Embrapa. O link para a lista que o Elvio mencionou está na descrição do vídeo. Música Agricultores, técnicos e estudantes participaram na sexta-feira, dia 16 de junho, em Vale do Sol, de uma reunião técnica sobre carrapato bovino. O ciclo do carrapato e as formas de controle foi o tema apresentado pela pesquisadora do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, Rovaina Laureano Doyle. Rovaina também falou sobre a tristeza parasitária bovina, doença que gera prejuízos aos produtores tanto de gado de corte quanto de leite. A fiscal agropecuária e o técnico agrícola, ambos da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Aline Correia da Silva e Daniel Menezes, falaram sobre as obrigações dos produtores com o Serviço Veterinário Oficial, como a guia de trânsito animal, a declaração anual de rebanho, vacinação, também abordaram a gripe aviária e o aplicativo Galope, uma ferramenta digital que permite o trânsito de equídeos no estado do Rio Grande do Sul, mediante a validação dos documentos sanitários do animal. Outro aplicativo, apresentado pelo extensionista rural da Ematerascar, André Macfranc, foi o Bovicria, que auxilia na avaliação do desempenho dos rebanhos de cria e na tomada de decisões frente aos desafios dos sistemas produtivos de bovinos de corte. A atividade foi promovida pela Ematerascar em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Prefeitura de Vale do Sol e Sicrente. No próximo bloco, grupo de mulheres se reúnem para preparar deliciosos pratos à base de citros. Nós já voltamos! Música 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 Mesmo com uma perspectiva de condições climáticas que podem não ser tão favoráveis para a cultura do trigo, na região de Frederico Westphalen estão esperados 160 mil hectares para o cultivo nesta safra. 50% aproximadamente da área já está implantada e nós gostaríamos de deixar aqui aos nossos agricultores algumas orientações para que possamos fazer um manejo que visa a maior rentabilidade da lavoura e que faz com que a gente tenha um bom estabelecimento, um bom teto de potencial produtivo. nesta fase inicial é o momento que nós temos que ter atenção ao controle de plantas invasoras. Na última safra realizamos um levantamento em que a maior parte das lavouras teve dificuldade no controle e no manejo do azeven. Então o produtor precisa ficar atento, precisa estar preparado para manejar esta planta no ponto ideal, evitando que ela esteja maior ou fora do ponto adequado de controle o que dificulta a performance dos produtos já que é uma cultura de difícil controle que causa grandes prejuízos para o trigo. Também nesse momento é o momento em que nós precisamos planejar, preparar as aplicações de nitrogênio. Sempre orientamos para que o produtor faça adubação com base na análise do solo e levando em consideração que o fracionamento da aplicação de nitrogênio ela acaba melhorando a eficiência. Então no início, nos primeiros afílios que você observar na lavoura é a hora de fazer a primeira dose de nitrogênio em cobertura. E depois, antes da elongação é a fase que a gente faz a segunda dose de nitrogênio garantindo assim um bom estabelecimento um bom potencial produtivo. Por estarmos falando de um ano com condições climáticas previstas para o ninho provavelmente teremos chuvas dentro ou acima da média. Então o produtor precisa ficar atento às previsões do tempo evitar uma aplicação de nitrogênio onde pode ter chuva muita chuva logo na sequência que vai promover lixiviação ou até mesmo perda dos nutrientes e claro manejo de doenças. Ano com mais umidade temperaturas podem em determinado momento estar um pouco mais elevada precisamos ficar atento ao manejo fitossanitário e sempre buscar orientação técnica. Por isso estamos aqui para colocar a Emater à disposição e dizer que nos 42 municípios da nossa região e no estado do Rio Grande do Sul a Emater está preparada e à disposição para prestar a melhor orientação e fazer com que a lavoura de trigo se torne sim cada vez mais uma ferramenta de renda para as propriedades de melhoria das qualidades do solo do sistema agrícola de uma maneira geral que possa essa qualidade do manejo realizado também trazer um efeito benéfico para a cultura do verão que vem na sequência. Aproveitando a safra de citros grupos de mulheres de Montenegro se reuniram para preparar deliciosos pratos com bergamota laranja e limão. Vamos ver como foi? Em Montenegro município referência na produção de citros do estado todos os anos por essa época acontece uma oficina de preparo de pratos à base de citros senhoras dos 15 grupos organizados de mulheres do município se reúnem para preparar bolos cucas pães e muitas outras receitas utilizando a fruta A proposta inicial era uma oficina para o pessoal aprender foi tomando outras proporções hoje a gente tem uma troca de conhecimentos entre elas nós temos as mais antigas que participam há mais tempo que já dominam algumas receitas que elas já vão organizando outras mais novas que vão aprendendo junto com elas vão encostando junto e a gente vai montando as praças tem uma fazendo bolo de bergamota já tem duas juntas aprendendo tem outra fazendo cuca de laranja já tem mais umas três, quatro aprendendo as receitas e os detalhes que ela usa para fazer então é isso é uma dinâmica bem diferente de uma oficina tradicional mesmo e essa atividade vai além de mostrar alternativas de consumo destas frutas ela tem o poder terapêutico para essa senhora por que a senhora vem aqui participar desse trabalho? porque eu gosto gosto do trabalho eu gosto de aprender eu gosto de ensinar o que eu sei então é isso sabe e a amizade conhecimento a parceria a alegria desses dias são maravilhosos hoje aqui uma senhora veio me falar uma colega minha ela diz muito obrigado pelos conselhos do ano passado porque ela estava meio depressiva e eu disse vamos lá a gente precisa participar a gente se alegra sai frio chuva tudo é a gente se acolhe porque o dia bonito é a gente que faz então isso também me engrandece e eu sinto muito orgulho então eu acho que a gente cresce com essa companhia com enfim assim eu acho que é uma grande parceria estou dentro do município e o que está acontecendo sabe eu amo isso gosto muito tem algumas algumas mulheres que estão a mesa já perguntando que dia que vai ser a abertura da safra de citros querendo se organizar já para estar nessa folia eu sempre digo para elas que isso aqui é uma folia porque tem aprendizado tem trabalho e também tem muita diversão porque é uma que conta uma piada de um lado eu conto outra de volta também né e assim a gente vai rindo vai se divertindo vai trabalhando e também vai aprendendo e a oficina também une gerações Andréa você é a primeira vez que você participa dessa oficina? sim a primeira vez o que você está achando? bem legal uma experiência diferente não é meu dia a dia então está sendo bem legal e também até para a gente ver as possibilidades que a gente tem com o citros a gente acha que é só comer a fruta em natura e tem muitas possibilidades eu acho que talvez do grupo eu seja mais nova ou seja entre elas a gente acaba aprendendo coisas para a vida formas de produzir na cozinha que a gente nem sabe então é bem legal e a gente já vê que tem umas que tem super prática e outras já vão mais mas o que tem que fazer o que não tem então uma ajuda a outra eu acho bem legal a questão do trabalho da Emater e do sindicato de maneira geral e esses dias até em outro evento a gente estava falando sobre a questão da manutenção dos jovens na agricultura que o meu namorido vamos dizer assim trabalha na agricultura e a gente vê que cada vez mais está escasso a juventude na agricultura então assim participar por mais que eu não seja desta área é bem importante até a gente acabar divulgando isso para incentivar os jovens a ficar na agricultura porque se extinguir isso quem vai produzir o nosso alimento Dona Ereni o que a senhora está achando da oficina aqui hoje? Ah, eu amo essas coisas eu adoro muito porque eu fiz o curso no mix também já de doce salgado eu gosto muito eu amo no movimento sabe Nós trabalhamos aqui em Montenegro hoje com 15 grupos de mulheres espalhados nas comunidades então hoje a gente tem representações de uma, duas de cada grupo que estão aqui aprendendo que estão trocando entre elas e que também tem a proposta de levar isso para dentro do grupo estava conversando há pouco com duas mulheres do grupo da comunidade de Bom Jardim que já estão falando elas têm reunião segunda-feira do grupo e já querem levar uma dessas receitas para fazer em casa no fim de semana para levar na reunião delas da segunda-feira como um lanche e mostrar para as outras olha o que nós aprendemos então essa pegada que é interessante de que não é algo só daqui do momento isso reverbera o ano inteiro dentro dos grupos e esse é o trabalho da extensão fazer com que elas troquem ideias elas cresçam junto com o apoio da Imater é isso? com certeza com certeza eu sempre digo que nós na extensão rural quando vamos trabalhar alguma receita questões de alimentação a gente não pode trabalhar a receita por si só porque isso tem o Google que faz tem a internet que faz a gente tem que proporcionar para essas pessoas algo a mais quando a gente consegue proporcionar essas interações essas risadas a gente está trabalhando a receita como um plano de fundo mas a gente tem aqui questões de organização rural questões de saúde que são trabalhadas aqui questões de saúde mental o pessoal sai sempre realizado deste trabalho que é um trabalho a oficina foi organizada pela Imater com o apoio do Cicred um trabalho feito com a união e parceria para a produção de pratos que seriam servidos na abertura da safra de cítrus programada para acontecer no dia seguinte a oficina mas que foi cancelada devido a um ciclone extra tropical que atingiu o estado recentemente todos os alimentos que já haviam sido preparados foram doados a instituições das comunidades primeiros simpósios sobre produção agrícola tópicos em produção de frutas dias 7 e 8 de julho no centro de convenções da UFSM em Santa Maria depois do intervalo uma família de Ivoti que encontrou na atividade leiteira sua principal fonte de renda e hoje recebe prêmios pelos queijos produzidos na queijaria e na receita da semana a dona Miriam nos ensina a fazer um doce com queijo tradicional da culinária alemã não perca o relatório sócio-econômico da cadeia produtiva do leite mostrou redução no número de produtores vinculados à indústria leiteira no estado porém apresentou estabilidade na produção devido às novas tecnologias e a profissionalização da área conheça agora uma família de Ivoti que encontrou na atividade leiteira sua principal fonte de renda e hoje recebe prêmios por seus queijos produzidos na queijaria Nova Alemanha leite de cabra ou de vaca qual você prefere pois é foi o leite de cabra que deu origem à agroindústria Nova Alemanha aqui de Ivoti o Rodrigo Stout começou a criação de cabras em 2002 com a intenção de produzir apenas o leite com 14 anos meu pai me presenteou com uma cabra e é uma cabra velha sem os dentes a gente não tinha nome para ela demos o nome de sei lá não tinha nome para dar para cabra e com 15 anos eu já tinha mais alguns animais que eu tinha adquirido e comecei a produção de leite mas não sabia bem para quem comercializar esse leite de cabra foi quando um veterinário que tinha uma agroindústria estava prestando um atendimento para um dos meus animais e resolveu passar a adquirir essa produção ele viu que tinha potencial na propriedade primeiro veio a entrega do leite de cabras para uma agroindústria em vazar e depois o arrendamento para a produção de queijos até que nasceu a queijaria Nova Alemanha em 2004 comecei tocando a agroindústria deles e aí quando eu fiz 18 anos o meu presente foi um endividamento eu fiz meu primeiro para o ANAF e aí eu construí então na Eco Magroindústria de 50 metros quadrados então eu busquei inspeção estadual e após um ano e meio depois da conclusão da obra eu consegui o primeiro registro e aí a partir dali eu comecei a produzir queijos de forma regular de leite de cabra com o leite do próprio rebanho em 2008 eles começam a fazer queijos especiais com leite de vaca somando aos de cabra que já vendiam um dia eu e minha irmã que é minha sócia que sentamos a gente tem que fazer alguma coisa que ninguém está fazendo e fomos buscar algum tipo de queijo que realmente no Rio Grande do Sul na época ninguém fabricava que eram os queijos de olhaduras os queijos de estilo suíço e a gente foi insistindo insistindo botando bastante queijo fora porque fazia não dava certo ficava frustrado parava por um tempo retomava e fomos desenvolvendo essa produção nós fomos convidados pela Associação Gaúcha de Laticinistas a AGL para participar de um concurso e nós levamos lá o nosso queijo golda esperando que não ia ganhar nada a gente queria avaliação dos juízes e para nossa surpresa foi o primeiro queijo da história desse concurso a chegar em 100 pontos e no ano seguinte tivemos 98 pontos no mesmo queijo e aí começou a ter mais mídia e nós começamos a ficar mais conhecidos por esse tipo de queijo Com a evolução da agroindústria o comércio direto ao consumidor foi priorizado e mais pessoas da família se integraram à produção como os pais e a esposa atualmente 17 empregos são gerados diretamente O contrário do que muita gente fala trabalhar com a família é muito bom as brigas são para o bem porque cada um tem uma opinião e quando você está em família você se sente muito à vontade para expressar a sua opinião então as opiniões às vezes divergem e a gente começa a desenvolver então no primeiro momento às vezes a gente fica meio chateado e daqui a pouco não talvez o pai está certo talvez o filho está certo e a gente começa a desenvolver e a gente sempre quis trazer a família para trabalhar conosco nós sempre fomos muito unidos toda a estrutura familiar hoje está envolvida dentro da fabricação do queijo ou da comercialização está ligada à agroindústria de alguma forma a família conta com o apoio da Emater que contribuiu para o acesso a políticas públicas para nós é muito importante relatar e divulgar a trajetória dessa família até para que outras famílias que assistam que sejam acompanhadas pela Emater possam se espelhar também nessa história em que pese a Nova Alemanha essa experiência que está aqui sendo divulgada não precisa tanto mais da nossa assistência técnica propriamente dita a extensão rural ela continua permeando todo esse cenário para acessar para que essa família continue acessando outras políticas públicas que não só as ligadas à agroindústria como as políticas de viabilidade as políticas de acesso à economia a crédito esse crescimento se reflete no escopo de produtos atualmente a empresa comercializa 27 produtos diferentes feitos à base de leite de vaca e de cabras nós já estamos com a venda direta para o consumidor há 7 anos esse ano vai ser um ano da gente focar forte nisso a gente está construindo hoje a nossa loja tem 45 metros quadrados nós vamos passar para 260 vamos investir forte nisso mas a longo prazo já são 8 anos nessa linha de produtos que a gente tem agora nos queijos especiais e nesses 8 anos a gente sempre fala em que está bom nesse tamanho não vamos crescer mais a gente sempre está crescendo sempre está ampliando a fábrica agora com a área de maturação de queijos nós vamos ir já para 700 metros quadrados e já tem bastante perspectiva de novos produtos porque a gente já conseguiu fidelizar o cliente nessa linha que nós produzimos hoje então tem uma série de produtos que a gente quer produzir ainda dentro da nossa marca dentro do nosso mix mas sempre com foco em manter a qualidade não somente tentar fazer volume de produtos a qualidade já rendeu várias premiações nacionais à nova Alemanha desde então 2017 tem participado de todos os concursos do estado ano passado a gente recebeu mais medalhas mais 5 medalhas de prata 5 medalhas de ouro desculpe e algumas de prata e bronze esses concursos eles vêm para nos presentear que eles primam pela qualidade a gente demonstra essa qualidade pela premiação e a aceitação no mercado motiva a família a expandir cada vez mais a gente pretende continuar sempre com a loja e a gente busca sempre novos produtos a gente vai estar incluindo alguns outros produtos inclusive o doce de leite agora os próximos dias no nosso mix de produtos e sempre buscando melhorar a gente sempre tenta buscar novas tecnologias unidas à tradição que é o que a gente sempre vai pertencer a esse ambiente familiar e é direto da queijaria Nova Alemanha que vem a receita da semana a dona Miriam vai nos ensinar um doce com queijo tipo quark tradicional da culinária alemã confira e o queijo tipo quark produzido aqui na agroindústria da família hoje vai ser utilizado por uma receita produzida pela Miriam a matriarca mãe da Débora e do Rodrigo e que também ajuda na agroindústria né Miriam qual é o teu serviço favorito na agroindústria na agroindústria atualmente eu comecei trabalhando no escritório mas atualmente eu cuido da loja da nossa loja gosto de vender e esse contato com os clientes ele é prazeroso? é muito bom você não tem rotina vem gente do mundo inteiro como nós estamos numa rota turística passa muito turista pra ir pra Gramado do Brasil inteiro né e é bem gratificante que hoje eles esquecem de desligar o o o mapinha deles eles entram na loja e dizem você chegou ao seu destino né então é muito bom isso e vamos então demonstrar uma receita pra quem compra os produtos de vocês utilizando o queijo tipo quark né que vocês produzem aqui o quark é uma receita bem alemã antigamente não se perdia nada né quando o leite azedava botava naquele saquinho deixava escorrer e ficava aquela massinha né e o quark nada mais é que essa massa de queijo adicionada à nata e o que que a gente vai precisar então pra essa receita? primeiro juntamos seis ovos aí batemos os ovos inteiros bem batidinho costumo fazer a mão porque fica mais denso depois que eu adicionar aqui a chemia né depois deles bem batidos misturados vamos adicionar o açúcar quatro xícaras de açúcar e a senhora vai mexendo e fica tipo uma gemada isso uma gemada bem mexidinho mistura bem depois dos ovos bem batidos com açúcar eu vou adicionar o quark que é a quechmir pra essa receita aqui eu usei quatro potinhos de 250 gramas aí misturo bem misturadinho aí depois dos ovos misturados com o quark e o açúcar vamos juntar 100 gramas de coco ralado coco ralado seco esse de pacotinho depois dessas misturas agora a gente vai colocar o amido de milho que no caso eu usei duas colheres essa é uma sobremesa muito prática muito prática bem saborosa uma colher de açúcar de baunilha agora e por último pra dar um toquezinho vamos adicionar umas raspas de limão essa receita não vai fermento não vai fermento pronto tudo bem rapidinho agora vamos colocar na forma já está untada e vamos levar ao forno que já está pré-aquecido aí vamos assar 200 graus por mais ou menos uma hora depende também da potência do forno e depois de uma hora de forno a gente já retirou a travessa do forno e agora a senhora vai cortar pra gente ver como é que ficou a sobremesa como é que a senhora chama essa receita pra nós aqui é quesis todos já conhecem até quem não fala alemão já sabe que quando tem quesis é o doce de queijo de queijo de quark isso aí então aqui a gente tem a receita pronta dá pra ver lembra um pudim mas se assemelha mais a maquejadinha né Miriam uma camada crocante douradinha em função do coco que também foi na receita e aí nós vamos provar né Miriam maravilhoso com a raspinha de limão delicioso é uma receita prática maravilhosa fica bem docinha a gente sente a gente sente o queijo ainda presente né e aí e aí e aí e aí A queijaria Nova Alemanha conquistou mais uma premiação na segunda edição do concurso de queijos artesanais e doces de leite do Rio Grande do Sul, realizado na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Parabéns à família pela conquista e muito obrigada por receber a nossa equipe. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br e matéria RS. E nesse ano, o Rio Grande Rural comemora 25 anos. E nós estamos preparando um programa especial para essa data. Então, se você já participou do programa ou assiste e quer participar do Rio Grande Rural, manda um vídeo para a gente contando sobre sua história. Acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela ou se preferir, anote o número 51996405397. Pode enviar também para o nosso endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. Música Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! Música 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 Música